Bom dia, daremos início à 28ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Informamos que, tendo em vista a iminência do término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz, não serão distribuídos novos processos a esse diretor, conforme estabelece o artigo segundo do parágrafo único da Norma de Agnição Anel nº 18. Vamos, então, à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processos 48.500.004965.2018.02 e 6125.2021.71. Ressarcimento dos custos incorridos na implantação do serviço ancillar do Sistema Especial de Proteção da Usina Hidroelétrica São Manuel. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Barsi Almeida. Item 2. Processos 48.500.002.86.2015.11. Homologação do custo variável unitário para a usina termoelétrica Araucária para o ciclo de 2022-2023. Nos termos da portaria MME 39.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 3. Processos 48.500.0055.2022.2018. Requerimento administrativo interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. Com vista da isenção da aplicação da vacela variável por indisponibilidade referente ao desligamento em caráter de urgência, realizado na FT-LT Araraquara 2, Fernão Dias, Circuito 1, no dia 6 de junho de 2021. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4. O item 4 será distribuído com conexão ao processo 48.500.007.15.2022.71. Sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tini na 27ª sessão de sorteio público-ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de agressão anel nº 18. O item 4 é o processo 48.500.007.15.2022.71. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas linhas de tabuaté, transmissoras de energia S.A. e outras. em face da resolução homologatória nº 3.050.2022. Esse, então, foi o diretor Ricardo. Item 5. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa parado o sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel nº 1. O item 5 é o processo 48.500.004.41.2022.11. Pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado e pelo deputado estadual Elismar Fernandes Prado, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em face da resolução homologatória nº 3.051.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Giacomo. Item 6. O diretor Elvio Neves Guerra não passa parado o sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel nº 1. O item 6 é o processo 48.500.004.948.2021.62. Pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SP, em face da resolução homologatória nº 3.053.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Giacomo. O item 7 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0013.25.2022.19, sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tilly, na 27ª sessão do sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de agressão anel nº 18. O item 7 é o processo de mesmo nº 48.500.0013.25.2022.19. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Semigeração e Transmissão S.A. e outras, em face da resolução autorizativa nº 12.177.2022. Esse, então, foi para o diretor Ricardo. O diretor Ricardo Lavorato Tilly não passa parado do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 8 é o processo 48.500.0056.44.2022.201. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia da Elétrica de São Francisco, o CHESP, em face da resolução autorizativa nº 12.205.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Elvin Neves Guerra. O diretor Elvin Neves Guerra não passa parado do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 9 são os processos 48.500.0040.99.2006.18 e 48.500.006.21.2021.11. Pedido de reconsideração interposto pela São Martim USA, em face do despacho 1622.2022. Diretor Ricardo Lavorato Tilly. O diretor Elvin Neves Guerra não passa parado do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 10 é o processo 48.500.0048.77.2022.89. Pedido de reconsideração interposto pela Rovema Energia SA, em face do despacho 1637.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 11, processo 48.500.00.64.31.2022.99. Pedido de impugnação interposto pela Santo Antônio USA, Energia SA, perdão, em face da decisão da Câmara da Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, referente a atos praticadas pela CCE, em cumprimento do ofício 42.2017, SRG, SCG, SFG, ANEL. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 12, processo 48.500.0057.65.2021.64. Pedido de medida cautelar interposto pela BCI, participações com vista da emissão de autóquia definitiva. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13. O item 13 será distribuído por conexão aos processos 48.500.0055.12.2021.91. e 55.13.2021.35, sorteados ao diretor Ricardo Alaborato Tilly, na 25ª sessão de sorteio ordinário, público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização ANEL nº 18. O item 13 são os processos de mesmo número, 48.500.0055.12.2021.91. 55.13.2021.35. Requerimento administrativo interposto pelas empresas Energias de Punitiz 1, SPLTDA, e Energias de Machadinho 1, SPLTDA, com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento de cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas, Buritiz e Machadinhos. Esse, então, foi para o diretor Ricardo. Item 14. Processo 48.500.0054.29.2020.31. Conexão elétrica entre a unidade consumidora da usina Coruripe Açúcar e Álcool S.A. e a usina termoelétrica CVW Energética, de propriedade da CVW Energética S.A., localizadas no município de Coruripe, estado de Alagoas. Diretor de A, como Francisco Bássio Almeida. Item 15. Processo 48.500.004.87.2008.81. Autorização para a Agrícola Sete Campos LTDA implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Cachoeira. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16. Processo 48.500.0032.69.2018.71. E outros. Autorização para o Complexo Fotovoltaico Olho do Sol SPLTDA Implantar e explorar as centrales geradoras fotovoltaicas Olho do Sol 1.8. A A A A A Amém. Diretor Ricardo. Item 17. Processo 48.500.5417.2021.97 e outros. Autorização para Enercom Energias Renováveis Implantar e Explorar. Ascentrais Geradoras Fotovoltaicas Padre Bernardo 1.07. Diretor Giacomo. Item 18. Processo 48.500.000.01.09.2022. 5.6. e outros. Autorização para Colonial Energias Renováveis LTDA Implantar e Explorar. Ascentrais Geradoras Fotovoltaicas Engenho 1.06. Diretor Giacomo. Item 19. Processo 48.500.00.39.20.2012.17. Revogação a pedido da Autorização para Implantação e Exploração da Pequena Central Hidrolétrica Castanhão. Diretor Giacomo. Os processos dos itens 20 e 21 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização Anel nº 18. O item 20 são os processos 48.500.00.21.27.2018.96. 21.89.2018.06. 21.93.2018.66. 21.86.2018.64. Revogação a pedido da Autorização para Implantação e Exploração da Centra de Geradoras Fotovoltaicas. Mundo Novo 1 a 4. E o item 21 são os processos 48.500.00.21.24.2021.58 e 21.25.2021.01. Alteração de Características Técnicas da Centra de Geradoras Fotovoltaicas Lins 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 22, processos 48.500.00.59.24.2017.44 e 539.6.2018.12. Alteração do cronograma de implantação da usina termétrica Galvani-Serra do Salitre. Diretor Ricardo Lavorato Tigli. Item 23, processos 48.500.00.00.78.2020.71 e outros. Transferência de titularidade das Autorizações da Centra de Geradoras Fotovoltaicas Janaúba VLT 1 a 4. Diretor Ricardo Lavorato Tigni. Item 24, processo 48.500.00.60.38.2022.00. Item 23, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da SSP, transmissora de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Sete Pontes. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 25, processo 48.500.00.60.39.2022.40, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da SSP, transmissora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, venda das pedras, sete pontos, circuitos 1 e 2. Diretor Ricardo Lavorato Tigni. Item 26, processo 48.500.00.60.4.9.2022.85, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da SSP, transmissora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, com o PER de vendas das pedras, circuito 1. Venda das pedras. Diretor Elvio Nevesger. Item 27, processo 48.500.0055.90.2022.76. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energiza Sul-Sudeste distribuidora de energia SA das artes de terra necessárias a passar da linha de distribuição CETEP-ACIS-3. Diretor Elvio Nevesger. Item 28, processo 48.500.0062.57.2022. declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Piauí distribuidora de energia SA das áreas de terra necessárias a passar da linha de distribuição e redenção do Gurgueia Curimata do estado Piauí. Diretor Giacomo. Item 29, processo 48.500.0046.13.2021.44. Alteração a pedido da resolução autorizativa 10.755.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Nelore Solar Energia LTDA das áreas de terra necessárias a passar da linha de transmissão UFV Nelore e subestação Zebu 2. Diretor Giacomo. Item 30, processo 48.500.0054.75.2021.11. alteração a pedido da resolução autorizativa 10.916.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Transmissão Norte SA das áreas de terra necessárias a passar da linha de transmissão Abunã-Rio Branco 1, Circuito 3 e do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Abunã-Rio Branco 1, Circuito 2, na subestação Tucumã. Diretor Ricardo. Item 31, processo 48.500.002.36.2022.55. Alteração a pedido da resolução autorizativa nº 11.063.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desacopiação em favor da Copel Distribuição SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Farol. Diretor Ricardo. Item 32, processo 48.500.0014.47.2021.24. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 33, processo 48.500.004.264.2021.61. Será distribuído ao diretor-relator associado anteriormente, o diretor Ricardo Lavorato Tili, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anual nº 18. Item 33 é o processo 48.500.004.264.2021.61. Requerimento administrativo interposto pela Indústria de Laticínio Ferreira LTDA em face do despacho 1554.004.2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face ao despacho 804.004.2022, emitido pela Supretendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Esse, então, foi o diretor Ricardo. Os processos nesta sessão, sorteados nesta sessão, serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 28ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuide-se.